A CIDADE NO BRASIL 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 O RIVALDO Meu, vou te falar a real Não, peraí que tem mais outra ali Tá vendo aquela ali mais apagadinha? Eu tava uns 70 anos de luz daqui Bem longe, o que que é? É, aquele ali é o Maradona Tá bom Meu, aquela apagadinha Aquela é o fenômeno Agora prende Ali, ó Riquelme Verón Messi Mascherano Batistuta Canidia Só os craques, meu Os craques, rapaz Tá vendo algum canarinho voando aqui, cara? Não, tá escuro Ah Meu, dá uma olhada Céu é alvo e celeste Uhum Como a seleção argentina, meu Ah, certo Ah, ali ó Passarela Tinha esquecido Esse é o cara Passarela? É Que passarela, cara? Baita jogador Passarela, agora vou chamar a Deise Nunes pra cá Pra falar sobre passarela Ou então a Gisele Pintini Marta Rocha não vale mais Porque já virou nome de Torta, né? Torta? Torta, exatamente O anjo das pernas tortas Garrincha, conhece? Ele lá jogava Não pagava nada, meu Jogava? Ah, tá bom Era também, ó, meu Seleceu o canarinho Dava um alegre Todo mundo Meu, Argentina, nossa, cara Não vou nem no lugar Eu vou tentar, sei que destrói, ó Cara, você não achou um alegre, meu Tá E daí? Ai, eu espero que vocês tenham gostado da estadia Ah, eu gostei Tirando a massagem, né? O resto eu adorei Pois eu adorei tudo A cozinha, a lareira, a hidromassagem E pode deixar que o ano que vem eu vou demulhar muito milho pra estar aqui de novo Isso aí Obrigada, querida Ó, satisfação, viu? Imagina, boa viagem Obrigado por tudo, viu? Tchau Desculpa mais uma vez por ter feito tanta incomodação Que isso, tá tudo bem Foi tudo resolvido, não tem por que se chatear Obrigada pelo excelente atendimento E tu tem certeza que tem que ir mesmo? Eu te ligo Eu acho que daqui pra frente eu vou ter que visitar mais o meu irmão no Porto Alegre Tô contando com isso, hein? Quero repetir a melhor noite da minha vida Nunca imaginei que dentro de uma ambulância daria pra... Olha que eu fico com o Pedro E pobre do Pedro, achando que a demora foi lá no hospital Tchau, então Meu paciente inerperiente Tchau, minha enfermeira criticada E a tarde, senhorita Estás muy bien acompañada En la volta de la vida Cuando tudo terminado Tua camiseta, cara? Fiz uma surpresa pra mina Guardei a camiseta dentro do armário dela lá no hotel Botei junto uma carta Que louco, hein, argentino? Agora eu vou botar essa aqui, ó Camiseta do coração Argentina Cara, vou te dar uma camiseta bonita, velho Qual? Do Brasil Só usa o dia que tu usar uma da Argentina Quero ver, prova de amizade Ali, vamo lá, meu Tô esperando a gente Tem certeza que tu não quer ficar lá na fazenda, cara? Não, meu, tem que ir Meus pais se preocuparam com o acidente Estão vindo me buscar Ah, eu queria falar com eles Assumir a culpa Não tem porque tu ficar de castigo por minha causa, né? Quase, meu A vó já falou com eles Sabem que não foi nada Tudo resolvido É, eu falei sim Sim, e também Capazes virem aí pro hotel Gostarem e ficarem uma noite Aproveitando É, a tua mãe ficou muito preocupada Isso eu sei Mas mãe é mãe, né? E a Castilhana é uma mãe muito preocupada com a sua criança Porque ela tá certa É, se fosse a Terezinha Mandar algum taxi buscar esse aí, ó Pra não perder hora no cabelo dele De hora foi um prazer, Ramon, viu? Adorei te conhecer Se algum dia tu for lá pra Uruguaiana, me liga, tá? Pra gente se encontrar Vou deixar, acho que a gente vai se encontrar ainda Porra, lá em Porto Alegre Ramon Já vou Dá um abraço aqui, meu Gostei muito de ti, viu? Muito mesmo E a partir de agora tu é meu neto também Ah, obrigado E quando quiser aparecer lá no rancho pra nos visitar, só chegar Não faça cerimônia, viu? Quando quiser, vem Até porque se depender do Pedro Só volta daqui a 10 anos, né? Boa viagem Obrigado, obrigado por tudo mesmo E a gente vai se falando, porra A gente se adicionou no site Vem ter meu telefone, tudo isso Tchau Tchau, tchau Valeu Valeu Você falou no Porto? Com certeza Espero lá Falou Muito estranho Já procurei um elesbão por tudo quanto é lado e não consigo encontrar o vivente Ué? O meu irmão não é de assumir assim Pois é, não dei falta de nada na casa Com a exceção do colchão e da televisão no quarto dele Eu vou ver os bichos Podem ter roubado os bichos Podem ter vindo aqui pra assaltar e levar os bichos E o colchão? Vocês devem ter queimado o cara no colchão Eu vi esses dias do noticiário Eu vou lá ver Credo, não fala um negócio dessa, pai Ah, eu vou junto Ah, eu também Vai botar uma blusa primeiro, guri Que barbaridade Tati Quanto tempo faz Que o futuro é tão ausente Olho para trás E vejo você presente Tanto tempo passa pela vida Pra que a gente possa se lembrar Não diga que não mais Não diga que não mais É impossível viver sem você Não diga que não mais Porque se não tu não possa esconder Recarrega Aaaaaaah Oooo, Téla Não se faz difícil Que isso é a coisa que tu não é Tem que te alimentar, coração Olha aqui, come Eu fui na mato do morro buscar isso aqui Tá até orvalhado em tudo, Tela. Ô, meu coração, eu tinha que te alimentar, princesa. Vem cá. O que significa isso? Boa, seu pai, o senhor chegou. Olha, eu posso explicar, viu? Nada disso o senhor tá pensando. Eu não tô pensando nada. Eu tô esperando a tua explicação. Olha, eu não quero que o senhor pense maldade, vô. Mas é que... É que eu me afetsoei demais pela dona Tela. É, a gente se dá muito bem, entende, vô? Eu não sei explicar direito, mas... Acho que essas coisas aí de vida passada e... De horóscopo aí. Aí, o que é esse colchão aqui? Pois é, é que é muito ruim dormir no sítio sozinho, né? Eu trouxe pra cá pra dormir com a Tela. Né, Tetela? A gente ia conversando, se entendendo. Eu até trouxe uns fios de luz aí, puxei uma luz pra ligar a televisão. Sabe, vô? Que ela adora assistir televisão. Ela não perde um capítulo da sessão, galerinha. Impressionante. Né, Tela? Eu adoro. Mas o senhor entendeu, né, vô? Como foi bom aquele verão que eu te conheci. Você estava ali e eu não consegui. Ah, tá. Tá. Oh, meu Deus. Obrigado. Márcio. Hoje eu tô triste. Parece mentira que tu já vai embora. É, Pedro. A gente se acostumou contigo aqui. Fica mais um pouco, fica. Não dá. Eu tenho as aulas, mas eu prometo que volto. Ó. Vê lá, hein. Se não voltar, eu vou lá te buscar naquele carro de cidade lá. Ah, se lembrei. Eu comprei um refri hoje só pra ti. Obrigado, vô. Ah, a gente é baratinho. Vamos embora, meu. Vamos lá. O que é disso? Eu sabia que precisava de tanta frescura assim, se eu tinha um dente. Pensei que era só apertar a teta e já era. Que nem torneira. Então, gurena, vai tomar o refri? Ué, tá pensando na morte da bezerra? Obrigado, vô, pelo carinho. De ter comprado e referiu pra mim. Mas eu vou tomar leite hoje. Não. Mas o mal-alma se salvou. Milagres acontecem e eu vou te servir. Eu já tirei a picape. Agora é só carregar. Quanto quiseres, a gente sai. Obrigada, vô. A vó não fica assim. Eu vou deixar o teu quarto do jeitinho que tá, tá, meu filho. Quando tu voltar, vai voltar, né? É isso que a senhora imagina, vô. Eu vou sentir saudade. Eu senti muita saudade. Foi um presente pra vó aqui nesses dias. Eu também vou sentir muita saudade da senhora. Ah, olha aqui, ó. Ó, o que que eu peguei lá nos fundos. Vou plantar lá em Porto Alegre, nos pezinhos de alface. Assim, eu mato saudade daqui da senhora. Meu filho. Vem cá, vou ficar nesse choruru aí, hein? E de mim ninguém lembra? Vem cá, pirra. Dá um abraço, teu amor. Também vou sentir muita saudade do que você te ouve. Olha. Eu nem vou. Ó, quando tu vier aqui da próxima vez, a gente lhe avisa que eu mando chamar a cabentinha de Uruguaiana pra te fazer companhia. Sabe tudo, hein, vô? Velho safado. Para de falar besteira. Me ajuda a botar as coisas do Pedro lá no carro. Ah, não, pra ele, ele é só um amigo. Deixa o Pedro se despedir da Anitta aí. Você tá ficando velha, né? Não fica triste, irmão. Calma. Não é o fim do mundo. A gente não vai deixar de se ver. Eu sei. Mas, mim, me ensina a lidar com a saudade que eu já tô sentindo. A gente tem que aprender juntos. Eu não queria. Mas acho que me apaixonei. Também. Mas, a gente só tem 15 anos. Tem muita coisa pela frente. Mas quer dizer que tu vai me esquecer? Não. Isso não, nunca. Só quis dizer que não dá pra casar com 15 anos. Atropelar as etapas da vida. Não dá uma calmadinha no coração, né? E a gente não vai deixar de se ver. Pedro, 630 quilômetros separam a gente. Não é a distância de Porto Alegre ou Uruguaiana que vai nos separar. e o meu coração vai ficar contigo. E o teu leva comigo. Mesmo assim, a distância pode fazer esse amor morrer. Um clique no computador ou dez números no celular nos separam. Só isso. Esse amor vai morrer só se a gente deixar ele morrer. Só depende de nós. O céu sempre tão estrelado das fontes pobres não curados Sempre irei, porém não vou curtir. Tio do Ramon Maria Ribeira. Acho que eu posso visitar ele um dia desses. O meu pai vai todo ano na Expo Inter. Acho que eu vou começar a ir com ele mais vezes. É, minha mãe adora um free shop mesmo. Todo ano eu vou vir pra cá pra lembrar de cada minuto contigo, tá? Tá. Eu também, viu? Vai ser o nosso cantinho no mundo. Deu pra vocês se despedirem? Deu. Tchau, avô. Tchau. E o avô já foi lá buscar o carro, tá? Tá. Bota o cinto, não vai te esquecer. Tchau. Semana que vem eu tô voltando por Uruguaiana. Vai te comportar direitinho, né? Vai dar leite certinho. Ai, Tetela, eu tenho muito medo. Como assim? Tu não sabe do que eu tenho medo? Lá na fronteira tem muita cabanha. Depois que eu te conheci, eu virei vegetariano. Meu medo é passar na frente de um açougue e dar de cara com o teu cinto na tela. Então eu tenho que te comportar direitinho, entendeu? Dá o leite certinho. Tá? Eu vou falar com o vô. É deixar a televisão aqui ligada sempre. Eu sei que ajuda, né? Distrai. Eu também vou sentir muita saudade de tudo na tela. Eu também vou sentir muita saudade de tudo. Eu também vou sentir muita saudade de tudo na tela. Eu sou um cheiro! Mas não vai nem falar comigo? Não vai falar comigo? Não vai falar comigo! E a faixa é para a bunda mulata, onde é que tá? Ó, nem me fala. Cantô danada da vida. Por quê? Tirei segundo lugar. Tu acredita que eles deram prêmio pra uma tipinha de cabelo alisado? Tu já viu isso? Prenda mulata de chapinha no cabelo. Ninguém merece. É, são os tempos modernos, não é isso? Tempos modernos? Então tu explica pro Clayson, que botou o CTG abaixo. E eu fui expulsa. Faz azar. Eu vou cair o samba. Ai, meus coroas já chegaram? Olha, o teu pai foi direto do aeroporto pro escritório e até agora não deu sinal de vida. Mas a tua mãe vai fazer uma hiper hidratação porque ela disse que o vento sul da Espanha é pior que o minuano. E eu vou trabalhar. Fui. Terra chamando. O que é, Maurício? Teu amigo Thiago. Tá aqui no telefone. Ele quer saber se vai rolar outra parada sinistra que nem da sacada outra vez. O que que eu faço com isso sem noção? Não dá isso aqui. Alô, Thiago? Ô meu, por que que tu continua com essas palhaçadas de criança, meu? Faz que nem eu, meu. Cresce de uma vez. Faz e agora? Pokémon evoluiu. E esse? Esse tá lindo. Filho! Que bonito. Tá vendo que eu tinha te visto, rapaz? Caramba, meu amor. Onde é que tu tava? Tava no quarto. Tava no quarto. Olha só, filhote, trouxe um monte de presente pra ti. Tênis caríssimo de marca. Um monte de jogos também? Sim. Trouxemos um celular que capta a imagem via satélite da lua. A lua, rapaz. Vai fazer sucesso da escola, hein? As meninas vão ficar tudo... Dessa vez ele vai arrumar a namorada. Não precisa. Onde é que tu vai, rapaz? Vou dar uma volta. Mas não vai nem ver os presentes, rapaz. Mas isso é coisa daquela avó dele, viu? Aquela maluca. Daqui a pouco esse menino aparece usando camiseta de Che Guevara e falando em reforma agrária. Ele não deu a mínima atenção pra gente, pô. E olha aqui, ó. O quê? As ações baixaram meio ponto da nossa viagem. Tá, tá, tá. Olha aqui que isso aqui que é importante, ó. Esse ou esse? Ai, Leudinha disse uma outra mais bonita. Esse ali. É? Não, ó. Tá de florzinha, tá. Tá linda, sexy e gostosa. É porque o aniversário é da Juju Monte Blanco, mas dos flashes tem que ser meus, né? Eu sei. Olha só, amor. É. Você acha que é muito cafona a gente levar umas lembrancinhas de Santiago de Convocella pra distribuir pela piruada? Olha, eu acho que o melhor sabe o quê? A gente levar aqueles irmãzinhos que a gente comprou no Vaticano. Boa! 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 Aí assim a gente já faz o nosso merchandising da viagem na Europa e vira o assunto da noite. Com certeza. Amanhã você ganha massa, né? Com o tempo... Boa! Boa tarde. O que tu tem de camiseta do Brasil? No Brasil eu tenho essa aqui. É, eu vou levar essa aqui mesmo. É? E da Argentina o que que tu tem? Da Argentina eu tenho essa aqui do Riquelme. Amanhã. E tenho essa aqui do Messi. Tá certo. Eu vou levar do Riquelme mesmo. Pra presente as duas? Não, só do Brasil. Esse aqui eu vou botar agora. Tá bom. Tá bom. Vamos. É engraçado como a gente fica esperando o aniversário chegar pra ficar mais velho e ver o que que mudou na vida da gente. Daí chega o aniversário e tu percebe que ainda é o mesmo. Que nada mudou. Aí tu espera o final do ano e chega a meia-noite, a queima de fogos e nada mudou também. Tu continua o mesmo. A tua vida continua a mesma. Teus pais, teus amigos, mundo à tua volta. Mas e quando é que muda? Em dez anos? Em vinte? Quando se completa dezoito anos? Quando tu transe pela primeira vez? Quando alguém da tua família morre? Quando um filho teu nasce? Não. A vida muda a cada instante. Basta estarmos atentos pra perceber. A chuva que cai não é a mesma que caiu semana passada. O som das gotas se formando na poça do chão não é o mesmo som da gota que cai na janela do nosso quarto. A lágrima que escorre de saudade não é a mesma lágrima que cai de tristeza. O sol que aquece nossas costas quando estamos sentados comendo uma bergamota não é o mesmo sol que aparece no alvorecer quando levantamos mais cedo pra tomar chimarrão. O cheiro do abraço dos teus pais não é o mesmo cheiro do abraço dos teus avós e não será o mesmo cheiro do abraço dos teus filhos que ainda virão. E todos são cheiros. E todos são lembranças. E todos dão saudade. E todos, de alguma forma, me modificaram. Qual será a tua decisão? Qual vai ser a tua história? Vem transpor a nova dimensão Entre o que é e o que poderia ser Qual será a tua decisão? Qual vai ser a tua história? Vem transpor a nova dimensão Nunca mais Espero voltar lá E eu não vou Poder te esperar O tempo passa E as pessoas mudam de lugar O vento muda de direção pro nosso amor voar O vento muda de direção pro nosso amor voar